A EXPLORAR AS RELAÇÕES ENTRE SOM E IMAGEM A EXPLORAR AS RELAÇÕES ENTRE SOM E IMAGEM é uma das características inerentes à exposição 30x1, apresentada pela primeira vez no Solar, em Vila do Conde, pelo coletivo de Pedro Tudela e Miguel Carvalhais e também por Lia, que desde 2000 desenvolvem trabalhos conjuntos no contexto da arte digital. 30x1 é uma composição audiovisual em constante evolução e mutação construída por diversos blocos de imagens e sons. de informação ou de intercâmbio de ideias, então eles fazem algum som, eu comento nisso, ou eu faço alguns visuais, eles comentam nisso, e isso realmente trabalha juntamente. Depois de termos uma pré-seleção bastante grande de blocos sonoros, foram sendo construídos blocos visuais para os blocos sonoros. Eles todos reagem ao som que está pré-gravado, ou são construídos com base nessa informação, de forma a criar sincronias audiovisuais mais ou menos visíveis. Em alguns casos elas são bastante evidentes, em outros casos serão menos facilmente perceptíveis, mas existem sempre a muitos níveis. De qualquer forma, o trabalho visual foi sempre o segundo passo, ou o terceiro, depois da definição da estrutura, depois da criação do som, foram criados vídeos sobre o som. Pelas diversas salas, distribuem-se imagens e sons que, apesar de estarem dispostos em áreas bem delimitadas, se confrontam continuamente entre si. É uma peça só, com esses variedíssimos fragmentos, mas que se atropelam de diferentes maneiras. eles são disparados, como o Miguel disse há pouco, com processos aleatórios, do próprio mecanismo do DVD, e a maneira como eles se conjugam, tanto a nível sonoro como a nível da imagem, nós montámos este esquema de processo, de... de... perdão... de percurso. Exatamente. Tendo em conta que há, de facto, sempre contaminação, não só a nível da imagem, como a nível sonoro. Nós temos uma perceção... nunca nos sentimos completamente isolados perante uma das peças. A apresentação de imagens que não referem nenhum objeto concreto e se fundem com o som, tornam 30x1 uma peça caracterizada pela abstração. O som, poder-se-á considerar que também é abstrato. Apesar de haver momentos em que nos apropriamos de algum som e apropriamos e utilizamos o som captado por nós, que é, na realidade, um som identificável, mas que no contexto fica completamente abstrato e consegue-se misturar, se quiserem, fundir, com o registro relativamente abstrato que falavam há pouco em relação com essa conjugação, ou ligação entre os fragmentos sonoros e os fragmentos visuais. A possibilidade de um mesmo par de áudio e vídeo ser repetido sequencialmente é quase nula, e a sucessão em que os blocos de cada série são apresentados é indeterminada, uma vez que é definida pelos leitores de DVD e pelas características mecânicas de cada reprodutor. Uma composição audiovisual que pode ser percepcionada até 23 de outubro no Solar, em Vila do Conto. Aplausos 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 Aplausos